Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, se você é novo já chega se inscrevendo Se inscrevendo, eu falei se inscrevendo, deixa o like É isso galera, e hoje nós viemos aqui fazer react de uma batalha que a gente não vai falar ainda qual é A gente vai reagir hoje, o samurai vai se despregar Só que a gente vai chamar o samurai pra reagir a batalha com a gente E ele não vai saber quem é essa batalha, a gente vai ver a cara dele quando ele vê que é a batalha dele com o Black Tá Samurai Esse samurai Oh samurai Cheira aí pra eu te varar o negócio Cheira aí pra eu te varar o negócio rapidão Se ele vir é porque ele gosta Pegadinha Se ele vir é porque ele gosta de dançar É isso família, agora vamos pro vídeo Bora pro vídeo O Já tocou, e rapaz? Irra Agora Tire Eu não vou além, só que aqui eu percebi que nem casa você tem Me imagina mano numa parada estranha, uma rima tão ruim, uma orelha desse tamanho Eu ouvi falar que é tamanho feminino, mas você não ia entender porque você ainda é menino A casa da minha, eu rimo no momento, é que eu como sua madrinha lá no meu apartamento Se não você tá falando, mas eu não gosto, que eu não vou gravar, como eu vou filmar É desse jeito a rir, assim cê conhece o inferno, ele ditou que ela é minha pique no inverno E vai se relaxando, que a rima atua, vai ao que a minha orelha, meu filho é sua Você não comeu minha madrinha lá no apartamento, cê sou eu com isso lá, viramos cimento O barulho é sério, eu chocando em casa e minha adida era madame, tu tava batendo lá Então você quer dar passagem, você quer o meu troco, comi na construção, no cu dela foi reboco O pedreiro comeu ela, sabe que o coelho era reboco, perguntou tá bom material, ela falta mais um pouco Você não vai gostar, eu tô mais bravo nesse instrumento, tá bom O meu inglês, I can't believe, comeu ela, ela falou, Drex é um tigre É do tigrão, se fudeu é tão pesadão, que nem falsa Não era um tigre, ela é obesa, comeu não conseguiu, ela falou, tão uma tigresa Tá ligado, mano, eu já chego de uma maçã Freestyle é fardo, olha o meu fardo, eu vou te ultrapassar na beta do que é fardo Tá ligado, na fita, na sessão, você tá com o rei da selva, você tá recolheando Vai, barulho Vai, barulho Mano, assim, eu não sei como falar que o Drekas meio que dominou esse primeiro round, né papai? Né papai? O que você acha, Zanuray? Eu nem lembrava, você assistiu logo de casa, essas brincarinhas todas, cara Sequência rejada de Drek Nossa, Drekinha foi bem bacana E o engraçado é que ele cria o próprio inglês dele, ele rima com o próprio inglês dele Nossa, esse é papo É, é britânico Pra você que é namastê, ah Falo pra você, fuma um bró do THC Eu já disse, no apartamento, na touca, só AP É só o AP no 357 Se liga, meu pivete Você é fã de internet, me assiste depois das sete, ah Pode crer, moleque, olha a touca do Baitola Veio do RJ pra Brasília, chupa a rua Não vê, isso aqui é treta, parece minha camisinha da cor da preta Aí, aí, ó Eu vou rimando com o leão, vai virar gatinha Pedir pra beber leite e depois ir rodar bolsinha Não tá conversando pra me tomar piadinha Cê não pega ninguém, cê não pega nem uma novinha Cê vê que você é fraco, cê se toca Cê só fala do que gosta, só as batalhas, eu só vejo falar Piroca, 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 piroca Meu nome é Miss Drag, eu curto o Ju como a piroca Pica, 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 pica De tanto chupa rola pro YouTube, cê fez dica Pica, 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 pica Na batalha, você é um gante igualzinho o Tiriri Tá, tá vendo como é que cê gosta, rapá? Falou pica, pica, pica aqui Chego até babã Eu até babei, a casa nunca cai É porque eu lembrei da irmã do Samurai Oi, irmã sensacional Eu fimi ela depois de fumar O nome da minha irmã é Paulo Da Silva Dutra Comeu essa piranha e deixou ela maluca O nome é sério, droga pra você não dar Os cara tão ficando até bolado de tanto que eu vou gastar Ah, cê tá ligado, você não tem respeito Eu peguei ela, hoje ela nem senta direito Ela tá mancando é dois meses Porque eu já tô te espancando, amante três meses Você que tá mancando e falou, meu Deus do céu Ela te chamou Branguela e falou, meu nome é Latreo É o terceiro round, meu vizinho, é o terceiro round Dou mais um certo Um mais dois Os três, os dois Os dois terceiro A batalha do museu é só Eita porra Eita porra Eita porra A batalha do museu é só Eita porra Eita porra Ah, 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 ah Fá barulho, quem curte racionais Olha o que a pedra faz Ô bula, que para de fumar crack O que cê tá me fez, eu tô no ataque Ah, pode greviar, tu vai tolar Chupa, rola, desgraçado Discreta, vou comendo a sua irmã Ah, boceta, olha a pica muito grande Aí, aí Ó, ó, ó Beat do Macon Jackson, você é a escolha Sai daqui e faz mouque direção do pal dos outros Ah, oh, 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 oh E eu tô no repete, eu vou no mouque Isso irmão que tá na vez Ah, você tá ligado? Cinco passando Ai 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 ai, irmão. Meu ai ai. Eu falhei, o nome da minha irmã é Paulão. O irmão que tá na frente tremendo assim logo, Temida olha essa moda pra não sair da mão Da Liga do Man, eu faço um museu de maçã. Peguei o pau no mieszado da jauna, No dia que eu comia no Traveca virou Paula, Eu quei o travesse. Você tá ligado, você não usa cueca, avisa que pra virar a fenômeno precisa comer pra ver, alguém avisa que pudreca, tá ligado, mano, nunca comeu, mas checa, tchepa, tchepa, a casa nunca cai, agora eu virei baitola, o baitola do seu morar, então, é o gato e aí, 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 esses MCD de hoje em dia são muito estranhos, eu falo pra tu, é só ver que já tá perdendo na batalha, virar viado e os caralho, o Farmo É de dar o cu. Caralho, sai daqui, o Farmo, o Alco, que direção eu falo os outros? Eu não amo a sua irmã que tá na frente Peguei o Paulão Ele virou o Traveco e foi No dia que eu comi o Traveco Virou o Paulo Essa batalha teve Muito bordão Muito bordão Qual é a sensação de estar reagindo Sua própria batalha Caralho, tia, montei um pouco no vídeo Nem lembrava que tinha sido tão tenso assim Eu acho que eu tava lá Nesse dia no museu, mas não lembro dessa batalha Tinha muita gente É gente, foi isso aqui A batalha de Samuel Versus Drek Versus Drek E foi isso, uma batalha muito boa Antiga Não sei nem o que comentar Mas acho que você levou Então Sobre os resultados agora Na parte do react, primeiro round Drek Segundo round, terceiro Samurai Tipo, essa aí acho que foi Meio que sem dúvida Mas foi bem Foi bem Foi equilibrado Todos os rounds pra mim foi muito equilibrado Tá ligado? Só que o segundo Samurai quebrou Não tem como falar Samurai quebrou Foi tipo Agora o terceiro round foi bem equilibrado mesmo Gostei bastante Logo De Gastação, né? Sempre a rapaziada gosta É isso família, segue aí o Instagram do Samurai Vai aparecer isso O Instagram do Samurai vai estar aparecendo aqui agora Nesse exato momento pra vocês, rapaziada E pra quem não segue eu Não, não, peraí, peraí Para esse Instagram do Samurai Acabou Acabou? Acabou? Tá bom, tá bom Já gravou já Já deu o som Agora é a cola aberta Ele vai pra caralho Agora é a cola aberta Fecha a boca se for Dá um pão pra mim Fechou mesmo É isso galerinha Foi muito bom Eu comei sem graça no começo do vídeo Mas foi muito bom esse vídeo, galera Espero que vocês Eu já tô falando que foi muito bom, né? Então nem pedi a opinião da galera É É isso galera A batalha foi muito boa Eu não tinha assistido Eu juro pra você que eu tava lá Eu não tinha assistido essa batalha Devia estar de rolê Eu vendia jujuba Eu vendia jujuba nessa época, tá ligado? É quem nunca? Pra dar passagem Aí família Tamo junto Se você gostou dessa batalha Deixa aqui nos comentários Papo Rapaziada Deixa aí a sua opinião aí Entendeu? Deixa seu like Não esquece É muito importante Pra ajudar no engajamento do vídeo Rapaziada Se puder ficar comentando assim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Pra aumentar os comentários também Melhorar o engajamento Upi, up É, up, up Upi, up Vai ser Nossa Vai salvar a galera Compartilha, gente O mais importante Você compartilhar o react aqui Com seus familiares Põe o seu status do zap Papo reto, rapaziada Tamo junto, família Tá ligado? Não esquece de seguir o Instagram do FA Vem na sua casa Vem um pouco no pescoço E precisa ficar mais alto Aqui Instagram do FA O Instagram da Aqui Ah, trigo engraçado É diferente A proporção que tem essa pena Vou fazer assim Melhorar É isso, galerinha Segue o meu Instagram Da Energy Drink Energy Drink Tsunami, rapaziada Você não pode deixar de Comerci azul Comerci azul Vai, galera Oh, o que você está tomando? Estou tomando Tsunami Energy Drink Oh, onde posso encontrar isso? Oh, tem um na minha mão Vou bebe-lo Mó porradão Por eu fazer uma cena Maneira, tá dando Assim que MC File Quebra os dentes Eu queria quebrar o outro aqui Mó porradão Tá ligado, gente? Toma junto demais E até o próximo vídeo do canal Oh, filho da puta Gente